Hoje, a balada, olha a balada, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a baladinha hoje é em família. A balada está proporcionando encontros, muito foco, gente, já temos a vida inteira, muito feliz, feliz. Gostei. Em mim, em mim, vocês. Feito com areia, areia, feito com areia, areia, areia. Uma das coisas mais importantes do dia de hoje, além de celebrar a batalha em mim. Feito com areia, areia, feito com areia, areia, areia. Mostrar quando ele é amado e querido. É o rio do outro Feito com areia Feito com areia Faz parte da história A gente vai ver a cultura A gente vai ver a cultura Obrigada Ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Ai, é sensório Eu também Eu volto já Me espera Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou Por que amiga Vai Veio procurando Curar Ainda não escondas Ainda não escondas Ainda não escondas Então Esse vazio Esse vazio vira fantasia É tão mágica Não ter o carinho Que eu preciso Não ter o seu ritmo Sempre fosse Não ter seu amor Pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida É viver Que faz tudo, tudo Quando você passa Meu olhar Decora cada movimento Até seu sorriso Me deixa sem graça Se eu pudesse Te prender Dominar Seus sentimentos Controlar Seu espaço Meio Sua gente E pensamento Sai Meu grande coração Acelera O batimento Vai Faz tudo, tudo E se tudo Eu quero Meu olhar